Oh, 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 toma uma retada do Thor Oh, 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 toma uma retada do Thor Só pega dia quatro, dia quatro, vai ser�� Toma, 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 toma Você pega dia quatro, dia quatro, vai ser gì? Fica de 4, eu te pego sem dó Fica de 4, eu te fudo sem dó Fica de 4, eu te fudo sem dó Fica de 4, eu te fudo sem dó Fica de 4, piranha que eu vou te socar Essa tropa do top Toma, retoma, 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 ret L, 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 C Ó, 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 ó Toma uma retada do tó Só pega dia quatro Dia quatro, dia quatro vai ser feio Toma uma retada do tó Toma uma retada do tó Só pega a dia 4, dia 4, dia 4 vai ser peio Fica de 4, eu te pego sem dó Fica de 4, eu te fudo sem dó Fica de 4, eu te fudo sem dó Fica de 4, eu te fudo sem dó Fica de 4, piranha que eu vou te socar Essa tropa do top Fica de 4,eu te fudo sem dó Só pega a dia 4, dia 4, dia 4 vai ser peio Fica de 4, dia 4, dia 4 vai ser peio Para!